E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês os jogos pagos que eu tenho no meu celular Posta aqui também nos comentários, cara, os jogos pagos que vocês têm no celular de vocês, gostaria muito de saber Então deixa o seu like nesse vídeo, vamos tentar bater essa meta de 7 mil likes pra esse vídeo, cara, que eu já posto outro Top Jogos hoje, cara Então deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, vamos lá pessoal, conferir o vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado NBA Jam, pessoal, esses jogos aqui que eu tô mostrando pra vocês são jogos que eu comprei na Play Store, beleza? Vou mostrar 10 jogos aqui pra vocês, vamos lá, aqui a gente tem alguns modos de jogo, tem até modo multiplayer que a gente pode estar jogando Começamos aqui uma partida bem simples, pessoal, esse jogo aqui é 2 contra 2, cara, não tem um time completo de basquete, mas é um jogo bem louco, beleza? Você controla apenas um personagem aqui, como vocês podem ver, eu tô controlando esse personagem que tá com um círculo em volta na parte de baixo, cara Deixa eu ver se consigo dar um toco nesse cara aqui, ó, beleza, ele vai arremessar, cara Boa, consegui dar um toco aqui, mas não consegui pegar bola Mas é um jogo bacana porque tem bastante coisa aqui que vocês podem estar fazendo, cara Como vocês podem ver aqui, eu vou tentar fazer uma cesta, olha só que doideira Então terminando ele por aqui, vamos agora para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o Tabletop Racing Tem a versão gratuita aqui desse jogo, tem a versão paga Eu comprei essa versão aqui, vamos lá então, vou botar aqui para poder correr Cara, essa daqui é uma versão miniatura dos carros, mano, é bem louco Tem aqui o evento de The Rapaz, só que infelizmente não consegui jogar ainda para ver como é Vamos lá no campeonato Dependendo da missão que você tem que fazer, por exemplo, essa missão aqui você tem que conseguir chegar até o final a tempo, cara Ou seja, você tem mais ou menos ali um minuto, se eu não me engano, para poder estar conseguindo chegar até o final E conseguindo completar as três estrelas do jogo Tem outros estilos de corrida também que você joga contra diversos adversários que você tem que usar os seus especiais Cara, é um jogo muito bacana, muito viciante também Então vamos agora pessoal para o oitavo lugar Em oitavo lugar pessoal, temos o game chamado Terraria Pessoal, esse daqui não é o meu estilo favorito de jogo, cara Mas eu decidi comprar para ver exatamente como que era o jogo Vamos lá começar então Eu queria um pequeno mundo, então vamos entrar no meu jogo Esse daqui para quem não sabe, cara, foi considerado como se fosse o Minecraft em 2D, cara Você pode craftar, você pode estar fazendo bastante coisa como casa, etc Você pode estar minerando aí para conseguir achar alguns minérios mais raros, cara Um jogo bem bacana, você pode estar jogando com diversos amigos aí Só que não pode ser modo online, ou seja, você não pode jogar aqui o seu amigo lá na casa dele Tem que ser um do lado do outro com conexão Wi-Fi Então esse daqui é o game, galera, um jogo bem bacana Nossa, tem um esquilo aqui, velho A gente pode estar destruindo aqui várias coisas, como a gente pode ver aqui Eu tenho aqui machado para poder estar conseguindo pegar madeira aqui das árvores Tem também aqui a picareta que a gente pode estar minerando aqui, ó Pegando alguns blocos É um jogo muito interessante, então terminando ele por aqui Vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal, temos aqui o Minecraft Pocket Edit Esse daqui é um jogo que eu não me arrependo de ter comprado Porque ele é um jogo muito bom, um jogo de sobrevivência Você pode estar botando também no modo criativo aqui para você poder estar jogando Você pode estar jogando com diversos amigos também Porque agora tem o modo multiplayer que você pode jogar E como eu tenho a versão paga do jogo, cara, eu posso ter acesso a última versão do jogo Não preciso ficar procurando APK, etc, enfim É um jogo muito bacana, eu acho que valeu cada centavo que eu paguei Esse daqui foi o sétimo lugar Em sexto lugar, pessoal, temos o game chamado Hell Drift Essa versão aqui é a versão paga que eu comprei, cara Mas eu acho que essa versão aqui já está gratuita Esse jogo antigamente tinha a versão gratuita e a versão paga Mas eu acho que não tem, mas essa versão paga, beleza? Vamos lá botar o modo Kick Race para mostrar a vocês como é o jogo As missões desse jogo funcionam da seguinte forma Você controla o carro e seu objetivo é conseguir maior pontuação fazendo drift, cara Ou seja, fazendo essas curvas aqui, deslizando o seu carro Esse é um freio de mão ali que a gente pode apertar para poder facilitar essas nossas curvas E você consegue dinheiro, cara, fazendo isso, cara Fazendo a maior pontuação para poder comprar outros carros e conseguir comprar outras pistas também Então esse aqui é o game, galera É um game muito bom, eu recomendo muito ele para vocês Então terminando ele por aqui, vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal, temos aqui Hora de Aventura, o Mago do Jogo Esse aqui é um jogo muito top, cara Porém, não foi um jogo que eu gostei muito Porque não é meu estilo favorito de jogo Esse aqui é um joguinho de aventura com a hora de você controla o Jake e o Finn Eu tenho um Finn aqui, só que eu acho... Ah não, eu estou com vida cheia Boa, vamos jogar com ele então É bom que ele tem uma espada, cara Beleza, vamos lá descendo aqui Esse aqui foi um jogo que eu paguei mais ou menos uns 13 reais Cara, eu acho que não valeu muito a pena porque não é o meu estilo favorito de jogo Mas eu cheguei a comprar realmente para ver como que era o jogo Eu não usei esse jogo aqui só para deixar bem claro E pessoal, a gente pode estar conseguindo outros personagens aqui também Como a Princesa Jujuba tem um rei gelado que a gente pode conseguir também Para poder estar jogando E pessoal, para quem gosta de jogo de aventura, cara Esse aqui é um jogo muito bom, cara Eu sou muito fã de Hora de Aventura Então fica a dica aí para quem quiser comprar Cara, é um jogo muito bacana Então vamos agora, pessoal, para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal, temos o game chamado Country Jor Vamos lá começar então Esse aqui é um jogo bem diferente, galera Ele foi lançado há muito tempo atrás E o objetivo dele é o seguinte Você tem que fazer com que esse olho aqui Ele consiga chegar até essa bolinha azul aqui Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ver Tem uma coisa aqui que eu posso ligar a ele Vamos subir aqui, ó Boa Vamos ver o que eu vou ter que fazer Infelizmente eu não consegui pegar esse ponto aqui A gente tem que pegar os 3 pontos azuis que tem na fase, cara Só que infelizmente eu não consegui pegar o último ponto Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Peguei um ponto Deixe soltar esse canto aqui Conectar aqui também Acho que vai dar para pegar esse daqui Boa Deixa eu soltar um e conectar esse daqui, ó Pera aí Não dá Boa, consegui Agora a gente tem que pegar esse daqui e conectar aqui também Só que não está dando certo Boa, consegui Deixe soltar aqui A gente consegue pegar os 3 pontinhos azuis E eu consigo completar com a maior pontuação possível Então vamos agora, pessoal, para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o Lego Batman Cara, eu paguei muito barato nesse jogo Eu acho que eu paguei 1 real, se eu não me engano, na época E galera, esse aqui é um jogo muito bom Porque é um jogo muito extenso Deixa eu pegar aqui os itens que tenho que pegar Eu tenho que quebrar isso daqui Pressionar para poder construir Mas jogo aqui, eu não cheguei a fechar esse jogo Eu joguei ele bastante, mas eu não cheguei a fechar Deixa eu pressionar aqui novamente E aqui a gente vai ter que rodar essa paradinha aqui Para poder abrir aqui embaixo, ó E esse daí é o estilo do jogo Tem diversas paradinhas para a gente fazer Para poder ir completando as missões E tem uma parte muito interessante também Que são os trajes, cara Que a gente pode estar escolhendo Como a gente pode ver aqui, tem diversos trajes Que a gente pode escolher Para determinada ocasião Então deixa eu pegar aqui, ó Boa, tem que pegar todas essas peças Que estão por aqui Deixa eu quebrar isso daqui também Boa Vamos pegar novamente Galera, eu vou estar deixando o link De todos esses jogos aqui na GoPlay Que eu estou postando aqui nesse vídeo E galera, já vá largando o like Se você está gostando desse vídeo Cara, que é super importante Deixa eu pegar o restante das peças aqui São 36 no total A gente vem aqui, ó Vem, pressiona aqui Para poder construir aqui um canhão, mano Para poder destruir aquela porta ali, ó Então a gente vem aqui no canto Pressiona novamente E puxa para trás Assim a gente vai destruir ali, ó Então esse é o game, galera Então vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Need for Speed Most Wanted Cara, versão Black Edition aqui para Android Essa versão lançou primeiramente para o PC, né Depois veio para o Android, galera Essa versão aqui é muito top O jogo é muito antigo Foi lançado, se eu não me engano Em 2012, cara A gente já está em 2017 Olha quanto tempo que tem esse jogo E foi um jogo muito bacana Porque eu achei o gráfico dele muito bom Por isso que eu resolvi comprar Eu paguei apenas R$1 nesse jogo Eu acho que ele está R$6 nesse exato momento Eu tento aproveitar ao máximo, cara As promoções do GoPlay que tem Para poder comprar os jogos Boa, consegui passar Beleza Estou com pouco nitro, cara O cara está na minha cola aqui Boa Consegui despistar os dois aqui A gente pode estar pressionando também Aqui o botão do lado direito Para poder estar fazendo drift Com o carro Assim você ganha um pouco mais de nitro também O único problema que eu achei desse jogo aqui Foi o seguinte Você não consegue modificar o seu carro De acordo com o seu gosto, cara Você tem que pegar E comprar o carro que tem Para poder ir se atualizando Nas corridas Ou seja, cara Conforme o seu carro vai ficando ruim Você tem que comprar Carros mais potentes Enfim Esse daqui foi o segundo lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o game Estimado o Boobie Boy E galera Esse jogo que eu não cheguei a jogar Ele ainda, cara É a primeira vez que eu vou jogar esse jogo E foi um jogo que eu paguei Apenas 40 centavos Cara, não sei se ele está Nessa promoção ainda Vou estar deixando o link aí Para vocês Ele é um jogo de terror, cara É um jogo de terror E eu não sei como que vai ser, mano Eu já vi um pedacinho Desse jogo aqui, cara E foi bem intenso Bom, a gente controla aqui Esse personagenzinho aqui Que é um caso Um bebê Então a gente pode movimentar ele Para onde a gente quiser A gente estava assistindo um filme aqui Com o nosso vô Que é esse daqui E ele acabou dormindo E a gente não consegue acordar ele, cara Então a gente tem que vir aqui na TV E ouvir pelo menos essa parte A gente vem aqui na TV Pressiona E galera A gente vê uma coisa muito tensa, cara Vocês não fazem ideia Só coisa esquisita Olha isso, mano Fica ligado nisso daqui Olha só Coisa estranha Tem os botões aqui Que a gente pode trocar de canal E olha só essa parte, velho Mano, eu fiquei com muito medo Quando eu vi isso, cara Muito medo Porque é a mulher do chamado Eu não sei o que vai acontecer, mano Eu vou deixar aqui Para ver no que vai dar Eu vou deixar aqui Para ver no que vai dar Vamos ver Se ela vai sair na tela, mano Se a gente vai perder o jogo Não sei Vamos ver, vamos ver Era para ser a mulher do chamado, né Ok Ah, beleza Tranquilo, tranquilo Vamos ver aqui O que vai aparecer Eu sei que é coisa de terror, cara Beleza Tá tranquilo Só não pode sair da tela Ok Não tinha nada demais ali Vamos ver aqui Se a gente acha algumas coisas Aqui pelos cantos Ok Achei uma mão aqui Parece uma mão mecânica Beleza Tá tocando alguma coisa Não sei Parece ser um radinho bem estranho Tem um gatinho aqui Que não quer acordar também É, eu estou sozinho, cara Vamos ver se eu acho Alguma coisa aqui Tem gaveta Deixa eu ver Não tem nada demais Deixa eu ver aqui O que eu tenho Eu tenho uma dentadura, cara Só que eu não sei Para que ela serve O negócio é TV, cara Deve ter alguma coisa Com essa TV aqui Para a gente poder descobrir Para poder passar Para o próximo cômodo Ah, eu vi sim Boa Da tomada Consegui desligar da tomada Beleza Passamos aqui dessa parte Agora vamos ver O que a gente pode fazer, cara Não vai dar certo, cara Não vai dar certo E é isso daí, pessoal Se daí for o vídeo, então Cara, se vocês curtiram Deixem seu like É super importante Se inscrevam no canal também Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, pessoal